O Verde Oliva invadiu alguns dos espaços públicos curitibanos. A 5ª Divisão de Exército realizou diversas atividades em Curitiba como comemoração da Semana do Exército 2019. A programação começou com a tradicional solenidade militar de abertura da semana. Além da formatura, no sábado foi realizada uma ação cívico-social na Unidade de Saúde Sambaquim. Excelente, viu? Tudo que faz assim, que o Exército faz para o bem da população, dos bairros, é muito excelente, sabe? Que sempre aconteça sempre isso daí, que é bom. Eu nunca tinha vindo a primeira vez que vim, mas graças a Deus estou achando maravilhoso isso aqui. Muito bom. Os frequentadores do Parque Bariguí também tiveram uma programação especial para celebrar o aniversário do Exército Brasileiro. A tradicional exposição Conheça Seu Exército teve atrações para todas as faixas etárias. A pista de cordas e a apresentações dos cães de guerra conquistaram o público infantil. Já o tiro de ar comprimido, a degustação da ração operacional e a exposição de uniformes militares chamaram a atenção do público adulto. As apresentações da banda da 5ª DE com seu repertório popular e a exposição das viaturas militares e o passeio nelas. É muito edificante porque a gente tem que criar nosso filho pelo exemplo, né? E nada melhor do que o Exército Brasileiro para dar o exemplo para a gente. Eu sempre levo ele também nos desfiles militares, ele sempre gosta muito, ele adora. Ainda no sábado, o público adulto pôde realizar pistas de habilidades e um passeio motociclístico. A concentração foi no Forte do Pinheirinho e a chegada foi no Parque Bariguí. O domingo também começou animado com a Corrida do Exército. Os participantes se concentraram no 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autropropulsada. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná comemorou o Dia do Exército com uma sessão solene na segunda-feira. Na sessão, vários militares da Guarnição de Curitiba receberam votos de congratulação e títulos de menção honrosa pelos serviços prestados à população brasileira e para a manutenção da soberania nacional. Eu comemorei tanto isso fardado, então, depois de eu sair, a gente vê o Exército de uma forma diferente. A gente vê como a população vê o Exército. Os militares do Forte do Pinheirinho também celebraram de uma forma religiosa. Um culto ecumênico foi realizado para os militares se refletirem sobre as suas ações diárias. O fechamento da Semana do Exército 2019 foi com uma solenidade militar. O Exército Brasileiro comemora 371 anos em 2019. Nada mais justo do que uma formatura operacional e um desfile em acelerado. A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares. Na formatura, foram entregues diplomas de colaborador emérito do Exército e medalhas como forma de reconhecimento às pessoas que prestaram ações para manter e difundir o bom nome do Exército Brasileiro. O Exército é o povo de Faro. Então, a gente tem os nossos soldados, os nossos conscritos. Eles são uma expressão da sociedade, o tempo todo, das nossas escolas. Então, essa ideia, que é uma ideia que vigora muitos anos, do braço forte, que é o Exército disposto a sacrificar a vida para defender a pátria, que é uma coisa que a gente cultua o nosso passado. Exército Brasileiro